Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Shalom de Deus, povo abençoado. Nós vamos iniciar uma série, a série Sendo Feliz, Aprendendo a Ser Feliz. Você precisa aprender a ser feliz, mas aqui eu não tenho para dar para vocês nenhuma receita, nenhuma fórmula que não seja a própria fórmula de Jesus. Quem te fala desse segredo de como ser feliz é Jesus. Ele queria muito que os seus discípulos fossem felizes e é um tipo de felicidade não baseado em coisas, em pessoas, porque você está acostumado a achar que quem tem dinheiro é feliz, quem tem muitos amigos é feliz, quem é famoso é feliz. Nem sempre, nem sempre dinheiro é felicidade. O dinheiro não pode comprar a cura que um médico chegou no limite do médico. A fama também não pode trazer felicidade para dentro de uma casa. A pessoa e a fama tem um tempo muito curto, é muito curto. Então, você não pode basear a tua felicidade felicidade em coisas e nem em pessoas, porque pessoas falham, pessoas decepcionam, pessoas frustram, porque pessoas são pessoas limitadas e falhas como você. Então, a nossa felicidade, ela precisa ser sustentável. Uma felicidade que por si só é simplesmente porque eu existo, porque eu vivo, eu sou feliz. Mas para chegar nesse nível, você precisa aprender o que Jesus deixou registrado para que todos nós, seus discípulos, aprendêssemos o sermão da montanha. Não tem nada melhor do que esse ensinamento para que você possa reformatar, remodelar, reformatar, que eu digo até, reformatar como um HD a tua vida. Você precisa aprender com Jesus. Jesus subiu ao monte, como está escrito em Mateus capítulo 5. A nossa série está baseada em Mateus capítulo 5. Jesus era feliz. Jesus era feliz porque ele tinha dinheiro? Não. Como Deus, sim. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele veio e ele escolheu uma das famílias mais pobres de uma cidade mais do que comum, até desprezada, Nazaré. Ele nasceu numa outra cidade tão pequena, tão pequena que era insignificante, em Belém. Então, ele era feliz porque ele vai ensinar para a gente como ser feliz como ele era. Ele era feliz tendo amigos falhos. Ele era feliz mesmo não tendo dinheiro. ele era feliz. Ele era feliz mesmo as pessoas, ele sendo o senhor, o rei dos reis, mas mesmo as pessoas frustrando, decepcionando, abandonando, não reconhecendo a sua soberania. Ele era feliz do mesmo jeito. E ele vai ensinar isso para a gente. Mateus capítulo 5. Está escrito, ao ver as multidões, mas Jesus subiu ao monte e se assentou no monte. E seus discípulos se aproximaram dele. E então, ele passou a ensiná-los. Você vê que Jesus olhou a multidão, mas ele passou a ensinar aos discípulos. Ele disse para os discípulos, a multidão pode ter até ouvido. Porque ali naquela montanha, onde ele subiu, lá na Galiléia, tem uma acústica. Quando você vai no Monte das Bem-aventuranças, onde provavelmente foi o sermão da montanha, lá em Israel, você vê que ali tem uma acústica maravilhosa. Tudo bem que as multidões tenham ouvido, mas era para ensinar os discípulos. O foco de Jesus era os discípulos, porque a multidão só queria a bênção. A multidão só queria o pão, só queria o milagre. Não queria aprender, não queria aprender o caminho do milagre. Queria receber o milagre. Existe um caminho. E o caminho do milagre estava ali, eram os discípulos. O Pedro, ele seria um canal de milagre, depois que Jesus ressuscitasse e ascendesse aos céus. Ele não seria só um discípulo eterno, que sempre estaria esperando Jesus fazer. Jesus falou, eu quero que você amadureça, porque vai ser através de você que eu vou fazer milagres. A sua sombra vai curar, você vai orar e também os mortos vão ressuscitar, como foi o caso de Dorcas. Você vai ser um canal, quando você orar, pessoas vão receber o Espírito Santo. Então, é assim que Deus quer com você também. Que você seja uma pessoa feliz. Mas para eu ser feliz, eu preciso ter algo que se chama satisfação. E essa é uma geração de pessoas insatisfeitas. E Deus quer te ensinar como ser uma pessoa que tem satisfação no seu interior. E ele vai dizer para a gente esse caminho aqui em Mateus capítulo 5. E ele diz, então, os seus discípulos se aproximaram e ele passou a ensiná-los. E ele diz, feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, pobre de espírito, ele não está falando de dinheiro. Ele está falando de pessoas simples, felizes os simples, felizes aqueles que se esvaziam. Aliás, João Batista também ensinou esse segredo. Olha, eu quero me esvaziar menos de mim e mais dele. E que eu diminua para que ele cresça. Esse foi o lema de João Batista. E foi algo tremendo que aconteceu na vida de João Batista. Jesus só elogia João Batista. Jesus fala que não teve profeta como ele. Jesus fala que, diante da luz dele, muitos se alegraram. Jesus fala muito de João Batista. Tamanha alegria com a vida que João Batista escolheu levar. E João Batista, a frase, a oração de João Batista, é o que você precisa, Senhor. Menos de mim e mais de ti. É quando você tem muito de você mesmo, aí você quer sempre ter razão. Você quer sempre que as coisas aconteçam do teu jeito, no teu tempo. Você não quer esperar Deus. Você quer casar com a pessoa que você quer, na hora que você quer. Você não quer esperar o jeito de Deus. Então, por isso que ele está falando, olha, feliz os pobres de espírito. Feliz os humildes. Feliz os que se esvaziam de si mesmo. Feliz aquele que entende que ele não é o centro do mundo. O centro é Jesus. Eu sou uma pessoa importante para Deus, sim. Eu sou uma pessoa, eu preciso me amar, eu preciso ter amor próprio. Mas excesso de amor próprio é orgulho, é você se achar. E aí você não enxerga mais os outros, você não se importa mais com os outros, você não se torna uma pessoa misericordiosa. E quando ele fala que feliz é o humilde, aquele que se esvazia, então isso mostra que você tem um ego desinflado. Olha, quando você tem um ego inflado, qualquer, é como um balão, é qualquer alfinete vai esvaziar. Qualquer alfinete vai fazer com que essa pessoa, que nem um balão que você põe ali o alfinete, ele estoura em mil pedaços e ele fica irreconhecível. Uma pessoa que tem o ego inflamado, inflado, ela age da mesma forma. Qualquer contrariedade, ele vai explodir, ele vai acabar com tudo, vai acabar com um relacionamento, vai acabar com um casamento, vai acabar com um ministério. E Jesus diz que feliz é aquele que tem o ego desinflado. Feliz é o humilde, porque dele será o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Então Jesus está falando, feliz porque você vai ter paz, o reino dos céus não é comida e bebida, o reino dos céus é paz, é a alegria e é a justiça. Então, feliz você, porque você vai ter paz, se você tiver o ego desinflado, você vai ter paz, você vai ter alegria e a justiça de Deus vai estar na sua vida atuando. E fora que você vai ser feliz, você vai estar satisfeito. Porque uma pessoa esvaziada, você vê que João, ele ficava satisfeito se ele comia tâmara ou se ele comia qualquer outra coisa. Ele estava satisfeito se as pessoas o ouviam e se as pessoas não gostavam do que ele estava falando. Ele era feliz em todo o tempo. Deus quer que você seja feliz e a tua felicidade não pode ser roubada. Há um inimigo que quer roubar a tua felicidade, mas você vai se proteger para que essa felicidade não seja roubada em nome de Jesus. Por isso, aprenda no sermão da montanha, feliz é o humilde, porque dele é o reino dos céus. E nós vamos continuar nessa série, que o Senhor possa, nesta tarde, viração do dia, que o Senhor possa te abençoar e que toda tristeza seja agora removida do teu coração e o óleo da alegria seja derramado sobre o seu coração e sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Todo pensamento de tristeza seja arrancado pela raiz agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e não esqueça, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal.